Oiê! O meu nome é Julia Mayumi e nesse vídeo a gente vai falar sobre como a comunidade nipo-brasileira perpetuou o racismo aqui no Brasil. Eu sou uma mulher nipo-brasileira, o meu avô nasceu no Japão, e por eu demorado muito tempo num bairro com muitos japoneses e poucos negros, eu demorei um tempinho pra entender como toda essa questão de raça funciona numa lógica mais sistêmica aqui no Brasil. Até porque eu não cresci próxima da comunidade japonesa, eu não falo japonês, eu não frequento os clubes deles, nem nada, então principalmente na adolescência, esse processo de identificação racial, étnica e cultural foi bastante complicado pra mim. Mas eu não sou japonesa, né? Eu sou brasileira. Mas ter essa descendência foi muito importante pra minha socialização em vários aspectos. Um deles é que eu não sou tratada, nem lida com uma pessoa branca, mas eu tenho vários privilégios que essas pessoas brancas têm. E é por isso que é importante a gente entender como que as várias etnias se relacionam aqui no Brasil, porque a gente tem uma estrutura racial muito complexa, muito estratificada, e é importante a gente enxergar esses pontos de conexão pra conseguir pensar juntos em como fazer uma sociedade menos racista. Hoje eu vou falar só da comunidade nipo-brasileira, que são os imigrantes japoneses que vieram aqui pro Brasil. Tiveram outras imigrações vindas do leste asiático, tanto da China, quanto da Coreia, de Taiwan, de vários outros lugares. Mas pra esse vídeo ficar mais condensado e mais coerente, eu vou falar só de comunidade japonesa. Pra gente entender como a comunidade japonesa se relaciona com a população negra aqui no Brasil, a gente vai precisar de um pouquinho de contexto histórico pra entender como foi que esses imigrantes chegaram de lá da Ásia até aqui. E pra isso eu conversei com o Eric Siqueira, que é pesquisador na área de estudos asiáticos. Ele me contou que pra entender como tudo isso aconteceu, a gente vai ter que voltar pro Japão lá no século XIX, quando eles viviam o shogunato, que é uma forma de governo militar. Em 1868, acontece a Restauração Meiji, que é quando o Imperador Meiji sobe ao trono do Japão. Esse novo imperador realizou diversas reformas, incluindo a padronização do idioma e a reformulação do sistema de ensino do país. Mas o que nos interessa aqui é saber que foi depois da Restauração Meiji que o Japão se tornou uma potência econômica mundial. A industrialização do Japão força o governo japonês a mandar as pessoas pelo mundo, porque ela não tem como mais cuidar de tantas pessoas que crescem de centenas de milhares pra milhões em poucos anos. e logicamente quando você começa a ter tanta gente em um arquipélago, em um país ainda em viagem de se desenvolver, você começa a ter dificuldades econômicas, as pessoas começam a se sustentar com mais dificuldades, você começa a ter mais pobreza, e aí começa a ter a urgência, porque crescem insatisfação, crescem revoltas, crescem demandas por melhores condições de vida. Então a imigração, ela começa a ser um grande atrativo pro Japão pra diminuir esse funil, pra largar esse funil que não tá conseguindo dar conta de cuidar de tanta gente. O Brasil tinha assinado o Tratado de Amizade e Comércio com o Japão, estabelecendo relações diplomáticas com o país. Então, em 1908, os japoneses chegam pra começar a trabalhar nas lavouras aqui de São Paulo. Vale lembrar que os japoneses encontram postos de trabalho aqui nas lavouras porque os ex-escravizados não eram vistos como uma opção pela elite econômica da época. Mas é claro que as condições de trabalho pra esses imigrantes não eram nada boas. A escravidão pode ter acabado, mas as relações de trabalho construídas historicamente não iriam mudar de uma noite pro dia, de forma de um decreto. Então as dinâmicas das relações de trabalho de um país agrário e vindo de um contexto colonial seriam bem semelhantes ao que se usava de forma de uma mão de obra escravizada. Apesar da situação difícil, o Brasil continua sendo a principal porta de entrada pros japoneses que imigravam do país naquele momento. Durante as primeiras décadas do século XX, existia no Brasil uma ideia de embranquecer o país baseado nas teorias eugenistas que eram muito famosas na época. E à primeira vista, pode parecer que a chegada de imigrantes japoneses servia pra fortalecer esse objetivo de ter menos pessoas negras no Brasil. Só que isso não é verdade. Quando naquele momento, tanto o governo quanto os intelectuais falavam em fazer um Brasil mais branco, eles não estavam falando só de aparência física, mas também de aspectos culturais. A ideia é que na verdade a gente se aproximasse o máximo possível da Europa. Pro caso japonês, você tem um, né? Você tem a percepção do japonês não como um branco, mas como um amarelo. E a questão dos hábitos, a questão dos costumes, a questão da assimilação, que é a palavra-chave na época, isso era muita fonte de incômodo para esses arquitetos, né? Esses arquitetos da nação. Porque justamente os imigrantes, quando eles vinham pra cá, eles por motivos lógicos queriam manter lá o seu chão de tatame, a sua comida, né? O seu gohão, os seus conservados, né? Só mudaram de terra. Mas havia um amor muito forte pela terra natal. O sonho de muitos japoneses era se enriquecer pra poder voltar em condições melhores pro Japão. Claro que outros saíram e se estabeleceram aqui porque a condição de pobreza lá os deixaram completamente aversos. Então eles vieram aqui e aqui se estalaram e aqui ficaram. Isso acabou sendo, na verdade, realidade de muitos. Mas pra grande maioria eles saíram do Japão. Mas o Japão não saiu deles. E isso era fonte de grande incômodo porque eles não eram assimiláveis. Eles não adotavam os hábitos brasileiros, não se portavam como o jeito que esses arquitetos queriam que os brasileiros se portassem. Se as condições já não estavam lá muito boas pros imigrantes japoneses aqui no Brasil, depois da Segunda Guerra tudo só piora. Depois de 1938, escolas japonesas começam a ser fechadas e a circulação de jornais da colônia japonesa começa a ser controlada pelo governo. Três anos depois, com a entrada do Brasil na guerra do lado dos aliados, essa repressão se torna ainda mais intensa. Então aí é o momento em que você começa a ter prisões arbitrárias, você começa a prender pessoas porque tá andando no lugar errado na hora errada, porque tá falando... Tem mais de três pessoas em grupo falando em japonês que isso é proibido por lei, né? Teve muita gente que acabou sendo presa por causa disso. No contexto da guerra, é claro que o Japão não queria admitir que eles estavam perdendo. Porque, né, eles são um império milenar e eles têm que manter uma imagem pra população de que o país continua estável e que eles super estavam ganhando. O que, é claro, não era verdade. Por isso, o governo japonês ficou até o último segundo insistindo que eles ganhariam a guerra. Quando o Japão, de fato, perdeu a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande confusão de informações na colônia aqui no Brasil e muitos se recusavam a acreditar que o Japão tinha perdido mesmo. Em particular, existiu um grupo de imigrantes japoneses que se recusavam a acreditar na derrota do Japão. E não só isso, eles acusavam quem acreditava de estar traindo o seu país natal. Quando vem a notícia do Brasil, das rádios brasileiras, que o Japão perdeu, você tem esse estado de confusão que rende no que chamou-se nos jornais, no caso da Shindor em May. Que aí envolveu polícia, envolveu, né, o governo, a época já não era mais o Estado Novo, né, já era o General Dutra. E que mesmo assim mandou prender todo mundo, enviou a Ilha de Anchieta e da ilha começou a espalhar para as outras cadeias. E você só restaura uma certa normalidade de 1956, quando o processo, ele se conclui e o Brasil, ele retorna os bens que foram confiscados durante esse processo. Vale lembrar que a maior parte dos presos da Ilha de Anchieta era de fato inocente. Hoje em dia tem um feriado na cidade de Ubatuba para lembrar esse crime, mas até hoje ele não foi reconhecido pelo governo brasileiro. Depois desse momento tumultuado com a Segunda Guerra Mundial, a colônia japonesa foi aos poucos sendo aceita como parte da população brasileira. O fim da Segunda Guerra, inclusive, trouxe mais imigrantes para o Brasil por causa das condições difíceis que o Japão enfrentava naquele momento. Um desses imigrantes foi o meu avô Arnaldo. Ele chegou aqui no Brasil em 1955 aos 17 anos. Vocês conseguem imaginar o que é atravessar o mundo numa época que só não existia internet? Meu avô não fez a menor ideia do que ele ia encontrar aqui. A gente não conversa muito sobre isso, mas eu consegui convencer meu avô a dar um depoimento para contar como é que foi a chegada dele aqui no Brasil. Dia 2 de fevereiro, 55, saiu do navio dando COVID. Até aqui demorou 35 dias. Quando eu vim para cá, o caminho é Panamá, depois para o Oceano Pacífico, primeiro Amazonas, veneno do Pará, quando eu cheguei onde eu residia lá no São Paulo, naquele tempo ainda tinha bundes, bundes, sabe? Aí depois, né, depois de passando o tempo, aí fui para aí dois meses mais ou menos, primeiro grupo escolar, entrei, aí depois do ano seguinte, aí fui ter exame em eletrono, ginásio, antigo ginásio. Aí está estudando. Aí depois, eu estava já terminando um ano de ginásio, aí o pai falou, né, assim, quando você já sabe ideia, então você vai tocar esse, era como isso, casa de imóveis. Então, eu parei de estudar, aí toquei casa de imóveis, sabe? Quando os japoneses chegaram aqui, o racismo já fazia parte da dinâmica social do Brasil fazia bastante tempo. Então, antes de continuar, eu quero passar com vocês por alguns conceitos importantes para a gente entender melhor esse cenário racial aqui no Brasil. Para isso, eu conversei com o Adilson Moreira, que é professor de Direitos Humanos na Universidade Presideriana Mackenzie e autor do livro Racismo Recreativo. O racismo é um sistema de dominação que tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, garantir vantagens competitivas para pessoas brancas. Segundo, garantir que a respeitabilidade social seja sempre um patrimônio exclusivo de pessoas brancas. Para que o sistema de vantagens sociais seja constantemente reproduzido, a sociedade precisa ser constantemente convencida de que apenas pessoas brancas são atores sociais competentes. O racismo é um sistema de dominação que é culturalmente legitimado. Ele é legitimado por meio de ideologias baseadas na ideia de que nós podemos classificar os grupos humanos a partir de traços fenotípicos comuns que designam raça e esses traços fenotípicos estão relacionados com características morais, culturais, etc., que são transmitidos de uma geração para outra. Portanto, parte-se do pressuposto de que todos os membros de um grupo racial têm exatamente as mesmas características. A mesma coisa que ocorre nos Estados Unidos ocorre no Brasil. Agora, os norte-americanos e os brasileiros, a burguesia branca norte-americana e a burguesia branca brasileira articulou esses elementos a partir de diferentes maneiras ao longo da história. Nos Estados Unidos houve um processo histórico de segregação racial, no Brasil houve uma tentativa de impedir qualquer tipo de mobilização social em torno da raça por meio da divulgação da ideia de que nós somos uma democracia racial e que não há conflito racial entre nós. Discutir se o que acontece com os nipo-brasileiros no Brasil pode ou não ser enquadrado como racismo é uma questão bastante controversa, então eu vou trazer um conceito mais específico. as microagressões. Essa ideia foi proposta pelo Chester Pierce, um psiquiatra norte-americano, em 1972. Ele afirmava que o fim do sistema de segregação racial tinha mudado a forma como brancos e negros interagiam em sociedade. Para ele, não houve uma mudança estrutural na atitude dos brancos, somente uma mudança no modo de agir. E a microagressão é um comportamento, é um ato, é uma mensagem que demonstra desprezo, que demonstra desinteresse por membros de grupos minoritários. E muitas dessas microagressões têm um caráter automático porque elas estão baseadas em análises imediatas que uma pessoa faz sobre a outra em função da raça. Existem três tipos de microagressões. Os microassaltos são ações que denotam desprezo ou agressividade contra uma pessoa pelo simples fato dela pertencer a um determinado grupo social. Ocorre, por exemplo, quando um homem negro está andando na rua e uma mulher branca segura a bolsa e atravessa a calçada. Os microinsultos são uma forma de comunicação que expressa racismo. Então, elas ocorrem, por exemplo, quando existe alguma piada envolvendo características físicas de algum grupo racial. A terceira forma de microagressão são as chamadas microinvalidações. Elas acontecem quando uma determinada experiência é considerada de menor valor porque não aconteceu com uma pessoa branca. Essas formas de microagressões foram concebidas em estudos pensando a população negra nos Estados Unidos. Mas novas pesquisas mostram que elas podem ser aplicadas a vivências de outros grupos minoritários. Então, o conceito de microagressão é relevante porque ele expressa uma série de atitudes corriqueiras presentes nas relações interpessoais e que produzem um impacto psicológico negativo na vida de minorias, sejam elas raciais ou sexuais. Portanto, em alguma medida é possível falar que os nipodescendentes sofrem algumas formas de microagressões aqui no Brasil. A velha piada do pinto pequeno, por exemplo, pode ser considerada um microinsulto. Pessoas de ascendência asiática podem estar em uma situação privilegiada em relação aos negros, em relação a acesso à educação, à saúde, à violência policial, mas elas não estão imunes ao racismo de forma alguma. Outra forma de discriminação sofrida pelos filhos, netos e bisnetos japoneses aqui no Brasil é a ideia de que eles são eternos estrangeiros, que por mais que as gerações passem, eles nunca vão pertencer à sociedade brasileira da mesma forma que outros grupos étnicos pertencem. O racismo brasileiro e norte-americano não é contra pessoas de ascendência asiática, é esse. Essas pessoas não ocupam lugar dentro do imaginário brasileiro. Não ocupam. O negro ocupa, mas ele ocupa dentro de uma determinada categoria, não é? como desempenhando funções subordinadas e serviços. O fato dos nipo-brasileiros serem vistos como um grupo à parte da sociedade faz com que eles tenham uma experiência muito particular enquanto indivíduos racializados aqui no Brasil. Quem conversou comigo sobre isso foi a Lina. Ela é uma mulher nipodescendente casada com um homem negro, o Henrique. Vou falar por mim, né? Eu acho que no meu caso as pessoas me veem como essa questão mesmo de me ver como estrangeira, né? Como não é brasileira, exatamente, não é brasileira, sei lá, completamente brasileira, digamos assim. Mas eu acho que pesa muito sobre mim a questão do estereótipo da minoria modelo, sabe? As pessoas me veem como uma pessoa séria, uma pessoa responsável. Outra coisa que eu sempre escuto também com relação a mim, sem me conhecerem, é de que você deve ser organizada, você deve ser certinha, né? O que nos leva a um ponto importantíssimo para entender como a comunidade nipobrasileira interage com os outros grupos sociais. Você conhece o termo minoria modelo? A minoria modelo é a ideia de que os japoneses são os imigrantes que deram certo. É aquela velha falácia de que os japoneses são naturalmente inteligentes, esforçados e que é por isso que eles conseguem os melhores empregos e ascensão social. É por causa da falácia da minoria modelo que a gente escuta absurdos como os japoneses não precisam de cotas porque os negros precisariam. Basicamente, o sucesso econômico de parte da colônia japonesa é usado para ignorar os diferentes contextos em que japoneses e africanos chegaram no Brasil. Esse é um argumento que não leva em consideração o fato de que japoneses e italianos vieram para o Brasil em um momento no qual o capitalismo industrial no Brasil estava nascendo e se expandindo e eles vieram para cá com o objetivo específico de transformar racialmente a mão de obra brasileira porque se acreditava naquele momento que negros não eram capazes de desenvolver o trabalho dentro das indústrias. As pessoas de ascendência japonesa estão muito mais integradas à elite do que as populações negras. É como se os japoneses fossem brancos honorários. E, no Brasil, quanto mais próximo do branco, maiores serão as suas oportunidades. E isso, muitas vezes, inclui repetições sem querer ou de propósito comportamentos da branquitude que te levam até a esquecer a sua própria racialização. Se a gente for pensar a comunidade nipodescendente aqui no Brasil, a gente sabe que existe um pensamento racista muito forte. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe aquela falta de consciência dos próprios nipodescendentes de que eles não são brancos. Pior que a gente... Sei lá, parece até maluquice falar isso, mas, assim, infelizmente, principalmente aqui no Rio, acho que tem gente que... Tem nipodescendente que acho que é branco, né? Vai ser branco, entre aspas, em algumas situações e outras não. Se quando a pessoa não for mais... Não estiver mais de acordo com o que é adequado para os... Sei lá, para os brancos, digamos assim, a pessoa vai ser descartada também. Os japoneses e seus descendentes passaram a adotar diversas estratégias para se aproximar da branquitude. Isso aconteceu tanto pela pressão pela assimilação da cultura brasileira, quanto pelo fato de que se aproximar dos grupos brancos trazia várias vantagens. Eu conversei sobre isso com a Laura Ueno. Ela é psicóloga e pesquisa racialidade amarela. As comunidades asiáticas e a comunidade negra também vão reproduzindo preconceitos entre racializados e a comunidade asiática vai reproduzindo hierarquias de diversas formas. A gente sempre precisa voltar à hegemonia branca nessa dinâmica, porque ela sempre tende a se invisibilizar mesmo e não se comprometer nessa produção de discurso, né? O recorte de racismo antinegro praticado pelos nipodescendentes não costuma aparecer muito na mídia. Por isso, eu vou trazer um caso que ilustra bem o que eu estou tentando mostrar. A gente vai lá para o centro de São Paulo conhecer um pouco da história e da realidade cotidiana do bairro da Liberdade. A Liberdade é conhecida como bairro japonês, mas essa é só a parte mais recente da sua história. No século XVIII, o bairro abrigava a Praça dos Enforcados, era o local onde prostitutas, moradores de rua e principalmente ex-escravizados eram condenados à morte e enforcados. Nesse bairro também funcionava o Cemitério dos Aflitos que recebia os corpos dessas pessoas que eram justamente mortas pelo Estado. O cemitério chegou a funcionar por 70 anos e foi um dos maiores cemitérios de ex-escravizados da América Latina. O nome da Liberdade também remete a esse período. Em 1821, Francisco José Chagas, um militar negro, foi morto na Praça dos Enforcados por ter liderado uma revolta em Santos. Conta a história que quando Chaguinhas, como ele é conhecido hoje, foi morto, a corda da forca rompeu por três vezes antes que ele realmente morresse. Na ocasião, a população indignada clamava por liberdade e é daí que vem o nome do bairro. Mas de toda essa história, o que restou mesmo foi a Capela dos Aflitos que hoje em dia está numa situação super deteriorada e só sobrevive por causa do amor e do afeto das pessoas que frequentam a Capela. O próprio nome da praça, que antes se chamava Praça dos Enforcados, agora se chama Japão Liberdade numa demonstração clara de quem detém o poder da região atualmente. Esse bairro, como vocês podem ver, é muito importante para a história da população negra na cidade de São Paulo. Mas hoje em dia tudo que a gente sabe sobre ele são velas japonesas e restaurantes de lámen. Em agosto de 2020, estava em votação na Câmara dos Vereadores de São Paulo um projeto de lei que visava orientalizar a Feira da Liberdade. É uma feira que acontece ali na praça, próximo ao metrô, todos os finais de semana. Então, o que esse projeto queria fazer? Eles queriam tirar todos os produtos não orientais que eram vendidos na feira para tornar ela a mais japonesa possível. Então, todas as pessoas que trabalhavam com artigos de couro, com produtos de madeira, com pastel e caldo de cana iam ficar desempregadas, porque, adivinha só, o projeto não previa nenhuma alternativa de emprego para essas pessoas. Graças à movimentação dos sindicatos dos artesãos, da Associação dos Amigos da Capela dos Aflitos e de coletivos asiáticos, esse projeto foi arquivado. Toda essa disputa de narrativas em torno do bairro da liberdade é um ótimo exemplo de como o racismo opera numa lógica sistêmica. A gente vai desde agressões individuais, como ofensas ligadas à aparência de alguém, até a participação ativa no pagamento da memória de uma população muito importante para a história do Brasil. Mas aqui, cabe a gente fazer um parênteses e deixar bem clara qual foi a participação da população branca nesse racismo para o qual a comunidade brasileira contribui. Eu acho que o relacionamento entre amarelos e negros, assim, tem muito discurso no sentido de que os japoneses são racistas e sim são, de fato. Mas fica muito um discurso de que os japoneses são racistas, são mais racistas do que até os brasileiros brancos, como se esse viés racista estivesse vindo de fora somente, como se isso não fosse também construído nas relações raciais brasileiras. E aí, não se problematiza a branquitude justamente nessa comparação assim perversa, que se a gente pensar a inserção dos asiáticos, as imigrações asiáticas e todos os discursos, a branquitude nesse lugar hegemônico foi produzindo discursos no sentido de fazer, de estimular essa competição entre os dois grupos, essa comparação, essa competição. Sem deixar de lado a lógica sistêmica do racismo, agora eu quero falar um pouco sobre como ele opera numa lógica mais individual através da perspectiva dos relacionamentos amorosos. A gente sabe que a ideia de parceiro romântico é socialmente construída, e aqui no Brasil todos os padrões de beleza são guiados pela branquitude. Isso não significa que pessoas de outras etnias não sejam desejadas amorosa e sexualmente. Mas quando a gente está falando de compromisso e de relacionamento sério, os brancos sempre são os primeiros da fila. O professor Adilson Moreira, que morou nos Estados Unidos, me explicou que lá, quando a gente fala de casamentos interraciais, a maior parte acontece entre homens brancos e mulheres amarelas. Então, de acordo com um estudo publicado na American Sociological Review, 75% dos casamentos interraciais nos Estados Unidos acontecem entre homens brancos e mulheres asiáticas. Todas as outras combinações nunca superam 5%. E quem são, o que esses homens brancos falam? Eles se classificam como pessoas conservadoras, que estão à procura de um casamento tradicional. Isso significa que estão à procura de uma mulher que será bem-sucedida, que é bem-sucedida, mas que não colocará a carreira na frente dos filhos. Então, isso as torna mais atraentes para homens brancos, tornam elas mais atraentes do que mulheres brancas, porque mulheres brancas, nessa mesma classe social, vão adiar casamento, vão adiar filho, porque elas vão colocar à carreira na frente, uma opção que muitas mulheres asiáticas, em função do tipo de cultura, não é? Na qual o elemento familiar é muito próximo, é muito, não é? É muito ligado para perpetuar tradições familiares, etc., ou seja, tem um tipo de cultura familiar comunitarista e não individualista, como é o caso de negros asiáticos, então elas se tornam parceiras sexuais mais interessantes para homens brancos. Para além dos estereótipos que os homens brancos carreiam sobre as mulheres leste-asiáticas, é importante a gente sempre lembrar que os grupos amarelos, principalmente os amarelos de pele clara, nos quais os japoneses se incluem, têm maior possibilidade de inserção e mobilidade social entre as elites brancas. Todas as sociedades humanas enfrentam a mesma questão, como distribuir oportunidades restritas a um número cada vez maior de pessoas. Nós precisamos criar critérios que a maioria dos indivíduos acham legítimos, não é? E um desses critérios, o primeiro critério foi a religião, todos os grandes sistemas religiosos do mundo estabelecem divisões do trabalho, atribuem funções laborais a esse e aquele grupo, mas, mais recentemente, o racismo. Não é? Agora, se nós analisarmos todas as teorias raciais, elas atribuem diferentes status ou colocam os grupos raciais em diferentes momentos de evolução. Então, os asiáticos estão logo atrás dos brancos, dos europeus. E essa diferenciação, ela sempre, além de outros elementos, ela sempre beneficiou pessoas asiáticas de pele clara. Sempre importante empatizarem isso. Para entender como os relacionamentos amorosos entre pessoas negras e pessoas amarelas acontecem no Brasil, eu conversei com a Laura Ueno, que fez doutorado dela entrevistando casais interraciais. O racismo de negro era bastante nítido nessas experiências. Você falou agora há pouco sobre a experiência dos casais, das mulheres asiáticas com homens brancos nos Estados Unidos. Encontrei muita pesquisa falando sobre isso. E aí eu percebo uma diferença grande em relação à dinâmica racial aqui dos casamentos, porque essas mulheres sofriam microagressões, elas tinham muitas dificuldades com a família branca do cônjuge. E aqui, pelo contrário, eu percebi o quanto as pessoas amarelas aqui, apesar de ter questões, então, o amarelo é racializado também nesses relacionamentos, mas são muito mais assimilados a branquitude do que nos Estados Unidos. Muitos estudos nessa área entendem os casamentos interraciais como uma forma de aculturação. A ideia seria que, conforme as gerações vão passando, esses descendentes vão se relacionando com pessoas de fora da colônia e aí, por isso, eles estariam mais próximos da cultura brasileira. Mas é claro que aqui, quando a gente fala em cultura brasileira, na verdade, a gente está falando da cultura dos brasileiros brancos. Para entender melhor como essas famílias formadas por casais negros e amarelos se relacionavam, eu fui conversar com o Léo Uzui. Ele é filho de pai japonês e de mãe negra. É claro que a gente não pode usar a experiência do Léo para falar de todas as famílias amarelas e negras que existem no Brasil, mas ele trouxe alguns pontos interessantes que eu acho que vão nos ajudar a pensar como que essa dinâmica acontece. Então, meu pai, ele casou com uma japonesa, teve três filhos e aí ele se separou e casou com a minha mãe. Então, eles estão falando da década de 80, final de 70 para 80. E isso era muito difícil. Então, meu pai enfrentou bastante preconceito, minha mãe também enfrentou bastante preconceito, porque não era comum naquela época ter japoneses na família, né? Porque japoneses sempre interagem e se relacionam com os japoneses. então, era bem diferente, era bem inusitado. Eu perguntei para o Léo como é que foi esse processo de crescer no meio de duas culturas tão diferentes. Ele me contou que o sentimento de deslocamento permaneceu por toda a infância dele e que foi um processo muito difícil em que ele tinha que fazer vários malabarismos para conseguir se identificar com as duas culturas dele. Então, eu cresci entendendo que eu fazia parte da cultura negra. Então, minha infância até a adolescência era aí que eu pertencia, mas eu também nunca fui chamado do preto, do negro, eu sempre era o japonês da turma. Então, isso causava muita dificuldade de entendimento e aceitação, porque eu não estava nem de um lado nem do outro. Ainda mais na adolescência que você quer fazer parte de grupos, né? E tem esse estereótipo que o japonês sempre é o estudioso, o nerd, e o preto é o bagunceiro. Sempre teve esses dois estereótipos. Então, eu não percebo que tem mais para um lado e mais para o outro. Eu consegui dar esse equilíbrio na minha vida, tanto que eu fui fazer curso de sushi bem, por exemplo, porque eu tive que mostrar esse lado, depois também eu tive que tocar samba para mostrar o outro lado. Então, eu não sinto que tem um lado só. Eu consegui fazer esse equilíbrio. Hoje está claro para mim que eu não sinto necessidade nenhuma em fazer parte da branquitude. Hoje, eu me basto com a minha cultura, mas muito bem. Para mim, hoje, não faz diferença nenhuma a cultura branca, porque eu tenho a cultura japonesa, eu tenho a cultura negra na minha vida e que me sustentam muito bem. Essas raízes me sustentam muito bem. O Léo trouxe essas reflexões incríveis sobre identidade e pertencimento. Mas e aí, qual que é o lugar dos nipobrasileiros na luta antirracista? O próprio Léo traz uma resposta possível. Eu vejo que é muito importante esses grupos chamados de minoria se posicionarem, mas não de um atacar o outro. Eu acredito que cada cultura, cada grupo, cada raça tem que, sim, fortalecer a sua e apresentar para o outro o que é de bom, para que o outro aprenda também. Existe essa troca. Então, eu acredito que as minorias têm que se fortalecer para elas se conversarem e é assim o mundo ficar cada vez mais leve. A interseccionalidade tem um papel fundamental. Isso significa que a gente sempre tem que considerar as particularidades de cada vivência sem querer comparar situações que não podem ser comparadas. Eu acho que também a gente precisa acreditar que existe um potencial sempre de transformação, que as ideias e os esforços, os encontros, eles vão se sucedendo também, vão se somando. Às vezes, não é numa única geração que se conquista as coisas que a gente quer, mas algo que uma geração traz, ela vai sendo retomada pela próxima e eu acho que isso é fundamental. A visão interseccional é muito importante. E o quanto que também eu acho que essas novas reflexões, elas também se devem muito aos movimentos negros, os movimentos das mulheres negras. Além de respeitar as teorias e movimentos que já são consolidados, é muito importante que os nipobrasileiros se identifiquem e se reconheçam enquanto brasileiros. Existe toda uma negociação em torno do que é ser brasileiro e a gente enquanto nipobrasileiro precisa entender qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Por isso, a gente também precisa pensar no nosso lugar enquanto membros de comunidades e em que lugar da sociedade a gente está. Eu falei sobre isso com a Yuri Fuku, que é estudante de Ciências Sociais e pesquisadora e ela reforça a necessidade de a gente se atentar sempre para a formação do sistema em que a gente vive. Eu tentaria olhar para isso, assim, qual é a relação desses grupos com essa negociação de identidade pela identidade brasileira e a partir disso entender essas pessoas como elas se entendem nesse momento e aí a partir disso ver como a gente consegue mudar, talvez, essa perspectiva de entendimento delas para uma que a gente possa mobilizar na solidariedade antirracista. E aí, novamente, nós, enquanto nível brasileiros, também acho que precisamos olhar para isso, precisamos estar nessas comunidades, mesmo que expulsos, ou pelo menos montar as nossas próprias comunidades, mobilizar-nos. e aí eu acredito ser muito possível, sim, essa mobilização, mas sempre coletiva, nunca individual, nunca a partir de um entendimento neoliberal de referência. Então, realmente, uma construção coletiva de uma mobilização sociopolítica, eu acredito que a gente consiga, sim, chegar nessa solidariedade antirracista, até porque essa solidariedade antirracista só acontece a partir do meu entendimento com o entendimento anticapitalista, com o entendimento anticolonialista, certo? que aí já abarca realmente, enfim, essa questão mais anti-hegemônica do momento, né? Complementando a fala da Yuri sobre solidariedade antirracista, eu conversei com o Henrique, que é professor de história da UERJ, e também o marido da Lina, aquela que a gente conheceu um pouco antes no vídeo, quando a gente estava falando sobre minoria modelo. Eu acho que a gente tem que ter em vista, o tempo todo, que o grande inimigo é a estrutura supremacista, saber o supremacismo branco. E quando a gente fala em supremacismo branco, a gente não está falando apenas no racismo antinegro, a gente está falando nessa hierarquia racial que foi historicamente construída, que coloca o branco lá em cima e que coloca todo mundo abaixo e que de alguma maneira vai prejudicar todo mundo. E aí, se a gente quiser, de fato, minar essa estrutura e transformar isso e derrubar esse supremacismo, a gente vai precisar de uma união de pessoas não brancas. A gente não vai conseguir isso através de luta de lutas isoladas. Não vão ser grupos individualmente combatendo que vão eliminar isso. Então, eu acho que é isso. A gente precisa, de fato, interseccionalizar a luta e entender a complexidade dessa luta, entender que o nosso objeto, gente, combate, o nosso grande inimigo é a supremacia branca. E a gente só vai combater isso, só vai conseguir enfrentar isso através dessa integração mesmo. e muito importante para quem é racializado, como nipodescendentes e tal, entender que precisa contribuir nessa discussão. E sempre ao lado da comunidade negra também, de toda essa luta, de toda essa história. Então, pessoas brasileiras de ascendência asiática precisam estar cientes que a luta contra o racismo não é, que eles têm com o racismo, não é uma luta dissociada da luta dos negros e dos indígenas contra o racismo. É exatamente a mesmíssima luta. nós que somos minorias raciais também não podemos nos esquecer do fato de que a nossa luta tem vários pontos em comum com a luta de minorias sexuais, de mulheres homossexuais, transexuais, etc. Porque todos nós estamos lutando contra sistemas de discriminação, contra formas de discriminação que operam da mesma maneira contra todos nós. Então, uma coisa que a liderança do movimento negro, não é, do movimento por igualdade racial dos negros e dos asiáticos precisam fazer é isso que nós estamos fazendo agora. Diálogo. Tentar entender quais são as diferenças e quais são as semelhanças dos processos de exclusão social que nós sofremos. Mas e aí? Os impo-brasileiros estão avançando nesse processo de se entender enquanto parte de um movimento de racista? Olha, já faz alguns anos que algumas pessoas amarelas têm causado sim um barulho na internet e fora dela se entendendo enquanto parte de um movimento que luta contra o racismo no Brasil. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de coletivos, páginas e projetos para vocês conhecerem um pouco mais os conteúdos deles. Para me despedir de vocês eu quero deixar a resposta que o Arnaldo Soyoshi um imigrante japonês de 82 anos me deixou quando eu perguntei qual era a opinião dele sobre casamentos de pessoas da coluna japonesa com pessoas de fora. De verdade, né? Dois que amam, amigo, qualquer raça, né? Eu acho que é bom para dois que amam que é tão bom. Amém. Amém.